O AP301 Sejam muito bem-vindos ao Ponte Quente do AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E hoje, essa noite está muito saborosa, né? Suculenta. Porque suculenta. Porque hoje nós estamos aqui com o João Fernandes, que é chefe, proprietário... O senhor Eduiche. O senhor Eduiche, famosíssimo, premiado. Tem muita história para contar para a gente. Porque, assim, além de ser chefe, ele tem muitos projetos que a gente vai conhecer no detalhe aqui durante a noite. Então, seja bem-vindo ao AP301. Muito obrigado. Se apresente para o pessoal que está assistindo. Olá, pessoal. Eu sou o João Fernandes. Eu sou o chefe do senhor Eduiche, como eles já falaram. E especialista em hambúrguer. E, principalmente, em hambúrguer brasileiro. São receitas brasileiras, de hambúrguer brasileiro. Da terra. Tupiniquim. Tupiniquim com esse nosso remelete, com esse nosso gingado brasileiro, que não pode faltar aí no sabor. Vamos começar com o nosso brinde. Saúde. Saúde é nossa. Isso aí. Então, vamos lá, João. Fala para a gente um pouquinho. A gente gosta de conhecer as origens dos nossos convidados, né? Vamos lá. João Fernandes, da origem de Volta Redonda, região. Da onde que veio? Eu sou paulista. Eu sou na cidade chamada Embu das Artes. Lá em São Paulo. Fica a cerca de 30 quilômetros da capital. E vim para Penedo, eu tinha 13 anos. Desde então, eu moro em Penedo. Desde que a gente veio para cá, vim com a minha família. Vieram trabalhar aqui, meus pais vieram trabalhar na região. E a gente se mudou para Penedo. Desde então, não saí de lá. É um cantinho que eu adoro. E eu sempre brinco que, mesmo eu viajando pelo Brasil, conhecendo vários lugares, é um lugar que eu tenho um carinho muito especial e eu gosto bastante. E é isso que eu ia te perguntar. Porque, às vezes, quando a gente vem para um lugar e quer crescer profissionalmente, ou então buscar, a gente quer ir para os grandes centros, né? Isso. Penedo já tem esse diferencial de ser uma cidade mais tranquila, turística também, mas que você se realizou e se profissionalizou lá mesmo, né? Assim, desenvolvendo o seu trabalho lá. Lá no eixo Rio-São Paulo, ali? Isso. A gente tem a facilidade, assim, a vantagem de Penedo ser um polo turístico. Tanto ecológico como gastronômico. Então, isso ajuda bastante. Então, esse eixo Rio-São Paulo, ele ajuda na visibilidade. Claro que você está no interior com um trabalho, mesmo que diferenciado, é mais difícil de você ter uma visibilidade do que se estivesse num grande centro, ou Rio, ou São Paulo, ou numa outra capital. Mas eu tenho conseguido, assim, com um trabalho bem árduo, assim, a gente está conseguindo colocar o senhor do iixo e o projeto do Viajando no Hambúrguer Brasileiro aí com um certo destaque. Eu estou bem feliz com isso. O senhor do iixo tem quanto tempo já? Já sete anos. O nome é muito bom, cara. O senhor do iixo. Cara, foi uma brincadeira que, assim, é meio que óbvia, abrasileirada, porque tem a origem do nome do sanduíche, que vem do Lorde Sanduíche. Ah, é? Nossa, eu nunca imaginei isso. É, e tem algumas histórias que envolvem isso, mas uma que é a mais comum é que era um Lorde viciado, um jogador de cartas, né? Um jogo de cartas. E ele não parava nem para comer. Então, um certo dia, ele colocou um pedaço de carne no meio de duas fatias de pão, e ali ele comia. E as pessoas começaram a pedir, ah, eu quero a mesma coisa que o Lorde Sanduíche, Sanduíche. E ficou. Quando eu quis criar a hamburgueria, e ela tem essa característica de ser uma hamburgueria brasileira, eu falei, pô, o Lorde Sanduíche é um senhor do iixo. Então, é óbvio assim, e ficou bacana, pessoal. Pessoal gostou do nome. Trouxe para a gente, né? Bem legal, é. E a gastronomia, né? Você falou que cresceu lá. Desde pequeno, você se interessava, ou não? Antes de chegar, né, onde você está, você passou por outros? Você já pensou em fazer outra coisa? Eu comecei, eu sempre gostei de cozinha, desde criança. Em São Paulo, com 10 para 11 anos, eu fiz o meu primeiro curso de culinária. Mas a culinária não tinha essa visibilidade que tem de uns anos para cá. Então, assim, eu lembro que foi um curso que eu fiz com uma cheque de cozinha. Ela tinha uma cozinha escola na casa dela, e eram várias senhoras, e eu, garotinho, de 10 anos. Lá no meio. 10 anos. É, o único homem. Uma das senhoras trouxe um neto aí. O único homem e garotinho ainda. E era engraçado que a gente, era uma aula, era uma aula semanais, e a gente aprendia um cardápio numa semana, e tinha aquela semana para treinar em casa. Na semana seguinte, eu era atração, porque, assim, juntavam as senhoras querendo saber como tinha sido a minha receita, se tinha dado certo. E eu fazia em casa para os meus pais, e teve uma situação que, nesse ano que eu fiz esse curso, minha avó me colocou para cozinhar para fazer a ceia de Natal. Olha, isso. É tipo um TCC, né? Não, tipo isso. Para ser um consultado, você quis querer. Não, eu cultivo, porque aquilo estava sendo uma sensação para mim, assim. Família toda. E é que a avó deixaram, que às vezes ela pega para ela. Não, sou eu que falo. Não, mas você sabe que ela teve uma participação muito importante nessa questão minha com a cozinha. Eu lembro que quando eu queria fazer algum prato em casa, ou um bolo mesmo, estava às vezes em casa sozinho, e ligava para ela, avó, quero fazer um bolo. Como é que faz? Ela me passava a receita por telefone. E aí eu fazia o bolo e tal. Então ela curtia demais. E quando eu ia para a casa dela, eu ficava na cozinha com ela. A minha avózinha? É, a minha avó Nadia. Ela hoje não está mais aqui com a gente, mas assim, foi uma pessoa que teve uma participação, um incentivo muito grande, muito bacana. Eu nem vou perguntar se a família incentivou. É, deve ter curtido um pouco, né? Mas aí o resultado da ceia, como é que foi legal, foi bacana. Eu lembro que eu fiz um chester recheado. Na época eu tinha aprendido a fazer um frango desossado, que era da receita que você deixa o frango inteiro e faz ele recheado. E ele fica todo sem osso, assim, mas perfeito, com o formato perfeito. Eu já comi desse frango e cada pedaço que eu cortava, eu falava, como que a pessoa fez isso? É uma arte. Eu lembro que eu demorava, hoje com a prática, né? E depois com a prática eu faço um frango desse em duas horas. Mas eu lembro que eu demorei umas seis ou sete horas para desossar um frango. Tá bom. Para 10 anos de idade fazer a... Gente, 10 anos de idade, galera. Mas tem uma faca certa, tem uma... A gente precisa de uma faca menor, bem afiada, tem toda uma técnica ali. É um processo cirúrgico. Imagino. É um processo cirúrgico. E aí você formou, ganhou o diploma, você foi o mais novo já. Isso, eu fiz esse cursinho. Era um curso técnico ali, bem enxuto, vamos dizer assim, nas informações. Mas ali eu já vi que era isso que eu queria. Só que no meio do caminho foram acontecendo dezenas de coisas, assim. Mas quando eu mudei para Penedo, num certo momento eu comecei a entrar nesse ramo de restaurante. Eu estudei também sobre o serviço de garçom. Eu fui garçom, eu fui ajudante de cozinha, eu fui cozinheiro, fui gerente. Então eu comecei a entender o funcionamento dessa engrenagem do restaurante. Você calçou o calçado de cada um, de cada peça. Exatamente. Então isso foi muito importante. Quando eu decidi criar o Senhor do Ixi e abrir o Senhor do Ixi, esse know-how em todos os setores, vamos dizer assim, de um restaurante me ajudou bastante. Então eu acho que isso também é um pouquinho do, assim, o resultado um pouquinho do sucesso do Senhor do Ixi. Eu acho maneiro lá, que a gente já foi lá. É você mesmo que faz, né? Sou eu que faço. Pô, e aquele ketchup de goiaba, cara, sensacional, cara. Aquele ali é marca registrada, todo mundo comenta. Sensacional. Receita secreta. Aquele ali é marca. Não, e você pede. Aí na hora que você vê, não, isso aqui eu acho que dá. Aí na hora que você vê, você já dá coisa boa. Ah, eu sou louco. Então eu tô querendo um pouquinho, tô querendo mais um pouquinho. Mas é muito legal isso que você trouxe pra gente, porque a maioria dos convidados, né, Carlão, que a gente traz aqui pro AP, eles contam essa história, principalmente os que têm, né, hoje em dia uma história de superação, de sucesso. E eles falam muito isso pra gente. Pra eles estarem onde eles estão, eles tiveram que conhecer como um todo. Então, por exemplo, a gente teve o Jader aqui, que falou que pra ele ser o barbeiro que ele é hoje, ele aprendeu desde o Beabá como que funciona a técnica disso. Igual você tá trazendo isso pra gente, né, que você foi conhecer como é que é o treinamento de garrafão, um curso pra você entender como é que é o empreendedorismo, né? É, eu acho que isso foi uma coisa, e eu sempre gostei de lidar com o público. Então, isso é o importante. Além, porque quando você trabalha na cozinha, você tem essa barreira, você tá sempre atrás, vamos dizer assim, você tá atrás das cortinas, né? E quando eu, o trabalho que eu tive no período como garçom, me deu muita, me ajudou na comunicação, me ajudou até a ficar um pouco mais desinibido, a entender o olhar do cliente. O garçom, ele é a conta mais importante do restaurante. Tanto que isso é importante com a minha equipe, essa minha experiência influencia no treinamento, porque eu passo isso pra eles. Você vai num restaurante, se você for muito bem atendido e a comida não for nota 10, você volta, porque você se sentiu bem acolhido. Agora, se a comida foi nota 10 e você foi mal atendido, não adianta, você não volta. E além de não voltar, você conta pra todo mundo. Exatamente. Então, assim, o garçom, ele é o cartão de visita, ele é o primeiro contato que você tem, que você tem da sua casa com o cliente. E é o garçom que escuta tudo. Ele escuta os elogios, ele escuta as críticas. Então, o fato de eu ter entendido o olhar do cliente, o que ele espera quando ele senta num restaurante, isso ajudou no desenvolvimento do projeto do Sr. Duiste, de qual seria a filosofia de trabalho. E lá é um lugar aconchegante pra caramba. É, a ideia inicial era ser um lugar muito pequeno, que eu pudesse ir na mesa, anotar o pedido do cliente, perguntar como é que você gosta, e o que você prefere. Essa foi a ideia inicial. Só que eu não esperava o boom que aconteceu quando a gente inaugurou. Isso foi em 2014 que eu inaugurei. Foi a primeira hamburgueria artesanal do sul do estado do Rio. Não existia outra. Então, assim, foi uma novidade na região. A gente atendia gente aqui de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí. E eu não esperava. Então, assim, o Sr. Duiste cresceu, mas eu fiz questão de manter a personalidade. O fato de eu estar na cozinha até hoje, de eu sempre que eu consigo, eu dou uma volta no salão, ouço o meu cliente, a gente bate papo. Então, eu acho que essa é a filosofia. É como se eu estivesse em casa cozinhando pros amigos. Todas as vezes que a gente foi lá, você passou pela gente ali, passou pelo salão. Sempre que eu consigo fugir da chapa. Mas isso é legal, cara. Traz essa proximidade. Pô, o chefe tá aqui do meu lado, sabe? A pessoa que tá fazendo a comida. É, porque, na verdade, eu tô cozinhando pra vocês. Então, é bacana. É um diferencial, né? Eu entender. Exatamente isso. É como se eu estivesse na minha casa cozinhando pros amigos. Isso é legal. Ser acessível. É, e eu sinto isso. Eu gosto muito. E a cozinha, cara, se não tiver amor, se não tiver aquela paixão... E não adianta... Você não tem paixão só pelo fato, pelo ato de cozinhar. Você tem a paixão de ver as pessoas comendo, de entender... Estarem apreciando o que você fez. E quando a pessoa fala, caramba, muito bom isso aqui, isso aí pra você é... Não, é maravilhoso. É a melhor recompensa que existe. Maravilhoso. Complementando o que vocês estão falando aí, eu recebi esse comentário da nossa vizinha aqui, e ela falou, gente, vocês são chiques demais, essa hambúrgueria lá de Senedo. Ah, vocês estão achando o quê? O AP não é pouca coisa, não. Isso aqui... Você sabe que eu fico muito feliz com isso. É bem bacana. É bem bacana, assim, não é só o fato de ter sido a primeira hamburgueria, foi de realmente ter conseguido passar o espírito, essa essência que eu queria passar. E o fato de ir na mesa, óbvio que os elogios são maravilhosos de receber, mas até a crítica... Às vezes é muito mais importante uma pontuação ali que ela fala assim, cara, hoje não estava legal isso, o que aconteceu, porque é isso que faz a gente crescer. É o feedback, né? É uma coisa que rola em todas as nossas conversas. A gente sempre chega nesse ponto, quando a pessoa chegou naquele ponto de... Como fala, Diego? A gente sempre sinta aqui no podcast a zona do conforto está errada. Está errada. Você sempre pode evoluir. Porque é óbvio que o elogio é maravilhoso, mas quando eu rodo, quando eu visito as mesas, eu procuro ver, assim, eu observo no que volta da mesa, se alguma coisa voltou, você vai no detalhe, se a pessoa não comeu tudo, o que aconteceu. a frase que o doutor Luiz Paulo falou, que é quando eu ganho, eu ganho, quando eu perco, eu aprendo. Exatamente. Exatamente isso. Mas bacana você contar essa história, mas eu queria voltar só um pouquinho. Vamos lá. Porque assim, você falou que inaugurou, foi um boom, né? Foi. Como é que foi esse processo de idealizar o senhor duíche? Por quê? O boom. Como é que foi chegar até o senhor duíche? Você passou por outros lugares, como é que você pensou? Ah, tive essa ideia, quero fazer isso. E já foi começar como hamburgueria também, porque fez gastronomia. A ideia, a ideia era ser uma hamburgueria. E eu já estava estudando sobre hambúrguer, já pesquisando, estava começando o auge, assim, do hambúrguer artesanal em São Paulo, e já começando uma casa ou outra no Rio de Janeiro. E eu falei assim, pô, eu acho que aqui vai rolar. Na época, eu tinha, no mesmo ponto que é o senhor duíche hoje, um ateliê de boneco de pano. Era seu mesmo? Era. E era, eu produzia junto com a minha ex-mulher, e a gente esteve ali durante 11 anos, chamava boneco de trapo, faz parte da minha história também, durante 11 anos, naquela casa, onde é o senhor duíche hoje, era o ateliê do boneco de trapo. Que é o boneco que ele tira a foto junto lá? Fazia parte? eu tinha uma vitrine, tinha uma vitrine toda com movimento, os bonecos, uma vovozinha tricotando. Então, quem visita, eu lembro, das vezes que eu fui. Que é bem na entrada. É, bem na entrada. Então, já era um lugar que chamava atenção, tinha um diferencial no trabalho ali, artesanal, eram bonecos artesanais, mas eu já tinha uma coisinha assim, pô, dá pra fazer diferente. Essa vozinha vai aposentar. E você não tinha pensado em nenhum negócio no ramo da gastronomia ainda. eu já tinha trabalhado bastante em vários restaurantes em Penedo, já tinha adquirido uma experiência bem bacana, mas aí a vida foi levando pra esse lado, só que eu tinha a ideia, eu falei, pô, eu quero trabalhar com cozinha, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Não que eu não gostasse de trabalhar com os bonecos, com ateliê, eu também gostava bastante e na época eu descobri um talento que, assim, que eu não imaginava que eu desenhava, eu criava boneco e, assim, não tinha ideia do que era aquilo e rolou muito bem durante anos. Mas ficava aquela coisa, pô, mas ia cozinha, aquela coisa que eu tinha mais forte, né? Que horas que eu vou cozinhar? Que horas que eu vou na cozinha? E aí rolou a ideia, aí eu falei assim, pô, só que a ideia era manter os dois negócios, manter o ateliê, a gente diminuiu a estrutura do ateliê e montamos a hamburgueria na casa. Eu fiz todo o processo de montagem, a mão na obra mesmo, foram quatro meses eu trabalhando ali sozinho, eu que construí, construí, fiz a reforma, fez aquele projeto, porque é uma estrutura, assim, bem peculiar e assim, e original, né? É, porque... Ou foi inspiração? Então, a inspiração foi trazer para esse lado brasileiro, para a nossa cultura, para as nossas características, para a essência, tanto na decoração e tudo. Então, eu fui usando os materiais que eu tinha ali, que eu fui transformando a loja na hamburgueria, então, fui fazendo tudo rústico, porque é uma linha que eu gosto também e que puxa bastante para a brasilidade. e o projeto, ele foi nascendo. A primeira coisa que eu sabia, assim, eu não vou fazer nada americanizado, eu acho que, assim, respeitando todas as linhas, todas as cozinhas e as culturas, mas eu acho que a gente está no Brasil, cara, a gente tem que levantar a nossa bandeira. Essa mistura toda. a gente tem que dar valor no que é nosso, eu acho que a cozinha brasileira, ela tomou um espaço, assim, no cenário gastronômico mundial muito grande. Ele é muito rico, né? Cara, com excelentes chefes ingredientes também diversos, incríveis, né? O povo vem lá de fora, atrás do que a gente tem aqui. Então, pô, vamos usar isso. Aí você pensa no hambúrguer, pô, Estados Unidos. É, já vem na cabeça. Já vem naquela coisa, que eles ficaram com toda a fama. Fast food, né? Exatamente. Aí eu falei assim, cara, vamos no brasileiro, então vamos pegar as receitas brasileiras, vamos fazer um hambúrguer mineiro, colocar cobre. Eu estou doido para chegar nessa parte, porque assim, eu falei com o Carlão hoje, porque na nossa pesquisa, eu vi tudo isso, a gente pesquisou a sua vida, essa história, cara, eu fiquei encantado com essa diversidade aí, essa originalidade. Mas a gente vai chegar lá, porque a gente quer ouvir muito esse processo criativo seu, de como funciona. E concluindo essa questão da hamburgueria, que você perguntou, o processo foi esse. Eu fiz toda a montagem da hamburgueria e inaugurei. Inaugurei sem fazer nenhum marketing. Eu simplesmente... Abriu a porta. Levantei a porta, falei assim, não, vamos com o cabo, vamos ver o que vai acontecer. Abri numa quinta-feira, na sexta-feira, tinha fila na porta. Sem rede social, sem nada. Boca a boca mesmo. Mas é porque penê por si só já é um marketing. E ali na entrada. Ali é estratégico. As pessoas já estão ali, cara, na novidade, vamos conhecer, né? E assim foi, cara, uma loucura. E eu tendo que me estruturar e equipe e tal, aí que entra a vantagem de todo o know-how que eu já tinha. De saber... Se virar. É, de entender que um crescimento de um restaurante, ele acontece de dentro pra fora. Você primeiro estrutura uma cozinha antes de colocar mais lugares lá fora. então tem toda uma logística, né? A primeira vez que a gente foi lá no Sarduíche, a gente foi pra ir no Sarduíche. Eu morava em Resende, era pertinho ali também. A gente não foi pra ir em Penedo, a gente só foi até a entrada, foi até o Sarduíche e depois de lá a gente voltou pra casa. Então realmente já virou um ponte que a galera nem entrava em Penedo. E a galera já conhece. Então assim, hoje a gente tem excelentes hamburguerias na região. Aqui em Volta Redonda já tem bastante hamburgueria assim com nome, que faz um trabalho muito bacana. Mas a gente conseguiu manter um diferencial, que é essa questão da hamburgueria brasileira. A variedade, né? E só fechando, depois desse boom da inauguração, a gente conseguiu manter o boneco de trapo só por mais dois ou três meses. Os bonecos de lá. Não deu conta. O meu tempo não dava conta de fazer hambúrguer, de ficar na cozinha, porque o processo da cozinha... É, desde o supermercado de manhã cedo até a noite quando eu tô com o funcionamento da hamburgueria. E aí fechou um ciclo, começou outro e a gente tá aí. E eu tô aí já há sete anos. Aí você tem que preparar a carne, misturar, deixar ele descansar. Esse primeiro cardápio de abertura do seu ducho, como é que você pensou nele? Você se baseou? Como é que você fala esse primeiro cardápio a gente vai trabalhar com esses tipos de sabores, de produtos? Eu tive uma dificuldade, foi um desafio, porque eu tava implantando... Vamos usar esse termo. Eu tava trazendo uma ideia pra região que já tinha todo um conceito formado nas capitais, mas que eu sabia que a aceitação no interior ela é um pouco diferente. Então eu tinha que trazer a novidade, mas também ter uma... um cuidado em um ingrediente ou outro que ia ter uma aceitação mais fácil. Então foi um cardápio muito bem pensado pra trazer a personalidade do hambúrguer brasileiro, mas também com alguns ingredientes que eu sabia que a galera... agrada o paladar do povo daqui, né? E agradar, exatamente. E agradar todo mundo. Fala assim, pô, tá vindo novidade aí, mas eu não podia chegar logo de cara igual eu tenho hoje hambúrguer de bode, hambúrguer de búfalo e carne seca com abóbora e tal. Cara, esse de carne seca eu fiquei curioso, cara. Hoje isso entrou no cardápio, mas no início eu tive que ter esse cuidado. Eu falei assim, não, então eu vou colocar alguns ingredientes, usar algumas receitas. Eu usei berinjela empanada, creme de espinafre. Então eu fui fazendo um mix ali nos hambúrgueres, mas também, por exemplo, o hambúrguer de gorgonzola que é um dos mais pedidos hoje. Nossa, minha paixão. E ele, assim, ele não entra na questão do hambúrguer brasileiro, mas é o queridinho da galera. Então, assim, eu já mudei o cardápio diversas vezes. Você foi seguindo o fluxo ali, né? Mas esse de gorgonzola, ele fica. Ele é o que está desde o início há sete anos. e o engraçado é que eu tenho clientes que frequentam há sete anos e não compram o outro. Mesmo esse. O que acontece? Eu, por exemplo, eu sou, eu até me aventuro, mas se eu gostar, eu só vou nele, direto. Acontece muito isso. A gente vai falar um pouquinho do seu programa no YouTube lá, mas é só um curioso. Aqueles prazos que a gente vê no YouTube, tem no Sarduíche? Tem, grande parte tem. Hoje, eu já consegui estruturar. a logística de produção é absurda porque são ingredientes, na grande maioria que eu só consigo ir fora. Por exemplo, eu tenho um hambúrguer de pirarucu. É isso que eu ia falar. O pato tucupi? Então, esse não está no cardápio, mas... Eu fiquei pensando justamente quase do tucupi, né? Então, eu acho em São Paulo, a vantagem é que eu acho muita coisa em São Paulo, mas tem que ter uma logística de produção, de histórico, de tudo. Mas eu, há pouco tempo, eu reformulei o cardápio porque realmente existia uma cobrança das receitas do YouTube não estarem ligadas. Foi até bom você falar porque, assim, eu fiz uma colinha aqui, não estão todos aqui, mas pra vocês terem uma ideia da variedade de cardápio, que logo em seguida ele vai dar o link porque foi a partir do canal do YouTube que você se inspirou pra criar esses novos sabores. Abriu mais o leque da brasilidade. Sim, sim. Já você já fazia, mas também eu acredito que pelo menos você transmite, tá, nessas suas viagens que quando você tá no local conhece a origem do produto, do alimento, quando tem um contato com aquelas pessoas, eu acho que muda até a sua forma de preparar o produto. Porque você é influenciado por tudo. E as pessoas lá se sentem honrados de você estar indo lá pegar a comida deles, e representar isso. E representar. Pra você ter uma ideia, seu doíche, seu café, é um hambúrguer de café, carne seca, feijoada, tá, pinhão, jacaré, pequi, caranguejo, gente, é muito, ó, tem pirarucu, né, que a gente falou, de cupim, né, dentre outros aqui, porque eu não coloquei todos não, porque ele vai falar, né, mas fala pra gente como é que surgiu essa ideia, essa vontade, você já, é, viajando no hambúrguer brasileiro, é, estabeleceu aqui, foi já conhecido, super conhecido aqui já, foi um sucesso, e aí você sentiu, como é que foi essa vontade de viajar pra também apresentar essas receitas. descobrir sabores que você... Descobrir sabores e o envolvimento com a cultura, eu acho que isso foi o que você falou, já, já, torna o ato de cozinhar, a maneira de fazer as receitas, diferenciada por ter vivenciado ali a, a cultura, né, na verdade, como surgiu o projeto, eu já tava brincando um pouquinho com, com o YouTube, gravando uns, uns vídeos ali de algumas receitas, mas ali mesmo, na hamburgueria, subindo vídeo pro YouTube e tal, e eu já tinha como projeto criar esses hambúrgueres pra, pra fortalecer ainda mais a identidade da hamburgueria, então a ideia era criar esses hambúrgueres brasileiros, inspirados nos pratos brasileiros, aí de repente deu um estalo, eu falei assim, pô, e se eu for até o local, na origem, e se eu entender o porquê que eles usam aquele ingrediente, o porquê daquele prato, isso que é legal, o que tem é história, não é só montar e pronto. Então, aí eu tive a ideia de criar o projeto, aí veio o nome, e uma semana depois eu já tava no meu primeiro destino, que foi em Tiradentes, Minas Gerais, e ali eu não tinha muita ideia de que rumo que ia tomar, de qual seria o molde do vídeo, né? Mas você já foi sabendo qual receita você ia fazer? Já, na verdade, antes de cada viagem eu já fiz a receita, porque eu tenho que fazer todo o estudo. Então, assim, tem... Tem coisa que não deve virar um hambúrguer, né? tem todo o estudo de que ingrediente eu uso, de como eu consigo colocar da liga pra montar o hambúrguer. Então, era isso que eu tava imaginando. É, exatamente. Então, já tem um estudo prévio e também sobre o local que eu vou visitar. Porque hoje, o vídeo, o formato do vídeo, ele se fechou dando ênfase no turismo, na cultura e na culinária. Então, assim, eu também busco mostrar pras pessoas lugares do Brasil que não tem tanto destaque turístico, mas que são maravilhosos. Tanto como beleza, como cultura pra você conhecer. Então, tem que ter um estudo, um planejamento de viagem, tudo isso. E quando eu vi que o projeto rolou e que eu comecei a visitar o Brasil e a conhecer as pessoas, conhecer as culturas e trazer essa bagagem pra cozinha, cara, mudou tudo. Foi, assim, foi uma nova visão ali do trabalho. E eu comento com a Luana também, igual a gente foi pro Chile, eu falei que pra mim foi uma viagem gastronômica. Eu fui pra comer, bebi pouco vinho até, bebi bastante cerveja, experimentei bastante lá, mas pra mim, a gente tava, eu, ela e mais um casal de amigos. Aí cada um pediu um prato diferente e eu experimentava de todos. Todo mundo. E eu gosto muito disso. Pô, eu sou muito curioso com carne. Quero comer, agora fiquei muito curioso hambúrguer de jacaré, porque eu nunca comi carne de jacaré. Não sei porquê, mas tenho vontade de experimentar avestruz. É carne, é diferente, eu quero experimentar. E se tá num hambúrguer ainda... Eu comi um pastel de avestruz lá em Goiás. Muito bom, já tenho a ideia de fazer um pastel. Olha que bagana. É inspiração, né? Inspiração. Mas, e aí, como é que foi? Você, ok, vamos fazer o projeto. Como é que foi o primeiro, o primeiro quadro, né? Que é Viajando no Hambúrguer Brasileiro? Como é que foi essa experiência? E depois, como é que foi essa evolução a partir do primeiro quadro? O primeiro, eu caí de paraquedas em Tiradentes, lá em Minas. Cheguei na cidade, assim, sem ter ideia do que ia acontecer. Já tinha receita, mas não tinha um modelo exato, assim, do vídeo. O que eu achei que, de uma certa forma, foi positivo, porque eu criei uma maneira muito própria de mostrar a viagem, a experiência. Então, dali, eu comecei a entender o que eu queria passar, que era o meu olhar da viagem e o meu... O turista também, né? Exatamente. E o meu contato com as pessoas que eu conhecia, os lugares. E aí, rolou. Rolou o primeiro vídeo. E aí, eu entendi que eu tinha que valorizar mais o local que eu estava visitando. E aí, eu fui desenhando o modelo do projeto. No início, o canal no YouTube, ele tinha o foco de algumas curiosidades, algumas receitas, e o Viajando no Hambúrguer Brasileiro, ele era um quadro dentro do canal. Hoje, o canal já virou Viajando no Hambúrguer Brasileiro, porque, assim, eu já visitei 18 estados. E a ideia... Falta pouquinho, a ideia é zerar, completar o álbum aí. Então, virou, realmente o ponto principal do canal. Eu posso... Não sei se você já fez hambúrguer disso, veio na cabeça, pode ser um desafio também. Hambúrguer de rã? Não fiz. Ó, viu? Veio aqui na cabeça faz tempo eu não compro carne de rã. Eu tinha falado em várias possibilidades. Não, mas o rã veio na cabeça agora. Você sabe que é um desafio... A carne é gostosa, não sei se você já comeu rã. Já, já comi, adoro rã. Você sabe que é um desafio, e eu costumo brincar assim, se é de comer, dá pra fazer hambúrguer. Dá pra fazer hambúrguer. Vamos fazer. O sanduíchinho sai. Exatamente. Você sabe que me desafiaram na primeira... Nessa última viagem minha que eu tive no Mato Grosso, a receita lá era inspirada no prato mojica de pintado. É o pintado cozido com mandioca, e um refogado. E eu fiz o hambúrguer de mojica de pintado. Quando eu cheguei no Pantanal, a gente falou assim, ah, mas a gente come muita piranha aqui, muita carne de piranha. Tem o caldo de piranha. É, eu já comi o caldo já. É, o caldo de piranha. Quero ver se você faz um hambúrguer de piranha aí pra gente. Foram pescar, voltaram com peixe, cara, e saiu. E aí foi bacana, porque além de todo o vídeo que eu gravei com a receita do pintado, vai sair um extra, um bônus com um hambúrguer de carne de piranha. Mas isso que eu acho maneiro, porque, por exemplo, se você vai visitar a minha região e eu tenho algo diferente, eu quero te desafiar e quero experimentar como fica aquilo com hambúrguer. É, e muda, porque assim, eu faço muita pesquisa, só que às vezes tem ingredientes e a cultura que a gente só conhece estando lá, vivenciando. Aconteceu isso no Maranhão. Eu estive ali nos Lençóis Maranhenses, eu fui gravar lá e estava com uma receita em mente. Eu cheguei lá na época do caju. E assim, caju lá é assim, cai na rua, é muito. e eles comem o caju salgado, fazem torta salgada, que ele fica parecido com frango desfiado, da mesma forma que fazem a jaca. Tem coxinha de caju. A de caju nunca vi, eu já vi isso. E aí, aí eles falam assim, cara, por que você não faz um hambúrguer de caju? Cara, e esse eu tive que desenvolver lá na hora. Então, assim, se viram nos 30. Fiquei um dia ali vendo textura, vendo de que forma que eu podia fazer e saiu um hambúrguer de polpa de caju. Isso que é legal, nessas viagens, muitas histórias. Eu vi que até em alguns, a gente se emociona um pouquinho ouvindo o relato, né, das pessoas. Eu vi lá, você foi no sertão, né, foi uma história. Tem história também. Fala pra gente, assim, como é que foi essa experiência com as pessoas, né? Cara, essa do sertão, você tocou assim, é assim, é o meu xodó. Foi um, eu tinha alguns lugares que eu tinha vontade de conhecer. Quando começou o projeto, aí você para, pô, vou viajar o Brasil inteiro, por onde eu começo, como é que vai ser? E eu tinha essa vontade que eu não sei de onde vinha com essa questão do sertão, de conhecer o sertão, de conhecer a cultura. E quando eu fui pra Bahia, eu fui estudar sobre os locais onde eu poderia fazer um hambúrguer. E eu queria fazer de carne seca, que é usada, a carne que é usada lá no sertão. e eu fui até Canudos, lá no sertão da Bahia. Onde teve aquela guerra? É, onde teve a guerra. Eu estive lá, tem um parque estadual de Canudos. Onde a igreja é destruída? Tudo. Você tem as ruínas, você anda pelo parque, você tem vestígios de balas, de tudo assim. É bem bacana, é bem forte a gente presenciar ali. Antônio Conselheiro, né? Vitória, é. E Lampião também passou por lá. Então você tem toda uma carga de história ali e as pessoas que vivem naquela dificuldade. E quando eu fui, fazia dois anos que não chovia. Não chovia na região. Eu passando em cima das pontes, pelas pontes, nos rios, tudo seco, tudo seco. Dois anos? Dois anos que não caiu uma gota de água. Então essas cenas que a gente vê na televisão de gado no páscoo, assim, realmente é... É isso mesmo. A gente vê pela TV, mas estando lá é ainda mais impactante, né? E foi uma viagem que eu fiz sozinho. Eu peguei um... Fui até Salvador, aluguei um carro em Salvador, segui para o sertão. No primeiro dia eu viajei oito, quase nove horas. E quando você passa Feira de Santana, ali no interior da Bahia, que você entra no sertão, cara, muda o cenário, muda tudo. É outra... É outro Brasil, né? Outro Brasil, exatamente isso. E o que me emocionou, eu busquei uma propriedade, eu queria mesmo a fundo entender como que aquelas pessoas viviam. Então, assim, eu me empreiei no sertão e rodei duas horas no meio do deserto. Mas você foi sem conhecer ninguém? Você foi indo? Sem conhecer ninguém. Eu só tinha, assim, um planejamento do mapa para onde eu ia. Eu tenho que chegar aqui? Era só isso? Só isso. E quando eu vi a primeira propriedade, assim, no meio do nada, eu simplesmente parei o carro e me apresentei e pedi para usar a cozinha e bater um papo com eles. Imagina, você está lá no meio do nada. Eles são muito receptivos, né? O brasileiro, né? Muito receptivos. E, assim, eu vi uma realidade que, principalmente, para o nosso olhar, muito dura e, óbvio, que lá no dia a dia é, mas eu vi uma alegria no sertanejo, assim, que isso me emocionou demais. E a gente volta com uma lição de vida, porque você toma um tapa na cara, assim, que você fala, cara, você tem água todo dia, você tem as torneiras. E você trabalha alimentando as pessoas e aí você se depara com um cenário em que as pessoas têm muita falta de alimento, cara, aí você olha o contraste, né? Eu faço para as pessoas e as pessoas, né, que consomem o seu produto, elas têm, de certa forma, uma condição para ir lá e eles não têm. Então, imagina como é que foi depois, né? Não, muito. Você preparou um hambúrguer para ele. E essa experiência, sempre quando eu viajo, assim, em alguns lugares eu consegui gravar na casa de moradores, que eu literalmente bato na porta e peço licença para usar. Você fica estalendo esse doido aqui. Imagina. E é aqui que acontece as melhores histórias. Exatamente. E assim, o pessoal se encanta com o projeto, com a ideia e abre as portas de casa e eu sou bem, assim, hoje eu sou bem cara de pau, chego na cozinha e em cinco minutos já estou abrindo o armário, pegando panela. Que bom que você está aqui, porque eu vou te mostrar um desafio. Fazer um hambúrguer de peixe aqui? Não, não, não. Desde que eu apare aqui com os peixes, você pode escolher, tá? Você escolhe qual que é mais carnudo ali. Com certeza o pangasso. O pangasso. Então você vai fazer um hambúrguer de pangasso, acabando o podcast, eles vão conferir a receita. Mas não vai ser desses aí, não. Carlão mata a gente. E eu fiz. E eu já comecei carne de pangasso, mas não foi dos meus, não. Foi no mercado mesmo. Eu achei que você estava criando para comer. Não, daqui a um tempo, quando for para o sítio dela, quando ele estiver grandão, pode ser. Normalmente o pessoal tem galinha assim para comer. Eu estou vendo seus peixes. Tem uma tartaruga ali também, é leve, hein? Você já fez hambúrguer de tartaruga? Não. Quer acabar com os bichos todos? Não, não fala isso não, gente. Vamos embora. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos começar então com umas perguntas. Vamos lá. Olha, vou perguntar aqui que eu recebi no grupo, porque eu estou recebendo várias mensagens. Olha aqui. Ah, olha. Que legal. Eu estou mandando isso daqui. Olha, eles mandaram aqui no nosso grupo panelinha. Mandaram. A Bruna mandou, que ela falou que na época, ela lembra quando você abriu, tinha um pouco de hambúrgueria, de gourmet, e ela falou de onde veio a inspiração. Você já até falou um pouco para a gente, mas simplificando para ela. Então, a ideia era mudar um pouco o conceito, trazer para a região o conceito do hambúrguer artesanal. O que era essa coisa do hambúrguer gourmet foi o que começou. Hambúrguer gourmet. É, chegou mais que deu um boom mesmo. Aí o hambúrguer gourmet, depois ficou tudo gourmet. É, pijoteca gourmet. Exatamente. Tudo gourmet. E perdeu um pouquinho da essência. Eu lembro que na época, eu até fiz um vídeo para o canal explicando o que era gourmet, para as pessoas entenderem a diferença. A diferença. Que criou-se um mito de que você gourmetizava um produto para poder elevar o preço, o valor. Então, a ideia foi trazer para a região o hambúrguer artesanal. Porque ele tem toda uma diferença de preparo ali, de sabor. E você consegue brincar mais com as receitas também. Eu acho que foi isso que me encantou. Principalmente com essa ideia de fazer as receitas brasileiras, é você ter essa infinidade de ingredientes e tudo. mas o que explicou foi exatamente isso. Era o meu gosto, assim, eu sempre gostei de hambúrguer e a inovação de trazer realmente para a região um conceito que ainda não existia aqui. E a sua ideia de essa viagem no hambúrguer brasileiro, eu acho tão bacana que você já foi para Minas. Já. Só que se você for para outro lugar de Minas, é outro, é outra Minas. Você sabe que, foi o que eu falei, eu já visitei 18 estados. E aí você percebe... Pode voltar nos 18. É um projeto que eu posso viajar a vida inteira. E quem sabe um dia também, até o projeto Sul América aí... Pode, é isso aí. Mas o Brasil é muito rico, né, cara? É, porque cada estado... O que eu faço? O que eu estou procurando fazer? Em alguns estados que eu visito, eu busco o prato mais conhecido. Ah, tá. Você pega, por exemplo, igual você falou do pato no Tucupi. Você fala em Belém do Pará, é o primeiro prato que vem na sua cabeça. Pô, é o pato no Tucupi. E eu falei para o Renan aqui, que ele é do Manaus. Manaus. Eu falei desse prato com ele. Lá também, eles comem bastante. Lá em Manaus foi o que eu fiz o de Pirarucu, né? Que é o peixe lá da Amazônia. Então, o que eu faço? Eu equilibro um pouco com uma receita que não é tão conhecida em algum estado e outras que são mais conhecidas. Então, isso faz com que o projeto fique um pouco mais popular, que é umas receitas mais aceitas. e outro cara fala assim, pô, mas eu nunca ouvi falar nisso. Igual, eu fiz um hambúrguer no Rio Grande do Sul de matambre rechado. Você pensa no Rio Grande do Sul, é churrasco. Eu tenho hambúrguer de churrasco também. Mas quando eu viajei para o Rio Grande do Sul, eu falei assim, pô, vamos procurar uma receita bem tradicional e que não é tão conhecida. E aí, eu descobri, fui pesquisando, descobri o matambre rechado. O que é matambre? Então, eu pesquisei, eu pesquisei e eu pesquisei. Não, você me ajuda, tá? Não, é a carne que fica entre a costela. Ah, é do boi. É do boi. É entre a costela e o músculo ali, né? Isso. Ah, fez a aula. Ah, já falei, na hora que eu vi que ele fez um hambúrguer de matambre, o que é matambre? É, então, eu achei que fosse um bicho, eu estava lendo os hambúrgueres. Gente, aproveitando essa ideia de hambúrguer diferente, tem uma pergunta aqui que foi, poderia tentar fazer o hambúrguer de siri igual o do Bob Spone? Ele fez de caranguejo, né? Ele fez de caranguejo. Tá ali. Mas é só trocar, né? Ele fez do dono do siri cascudo, do siri queijo. Ele fez do dono. Mas tem uma curiosidade, foi bom você ter falado isso, tem alguma dessas receitas que deu errado, assim, ou então, que não ficou tão bom do jeito que se esperava? Olha, as que foram, a de carne seca foi uma receita que me deu um pouco de trabalho para você conseguir a liga. Porque você não tem, eu uso a carne seca desfiada para dar aquela característica de um prato de carne seca. Você reconhecer, né? E eu não queria usar nenhum outro corte, eu queria fazer um hambúrguer exclusivo, assim, 100% carne seca. E aí, eu tive que treinar. Esse foi um que deu um pouco de trabalho, deu pegar uma sacada do que eu faria para conseguir modelar o hambúrguer. E esse que está lá, o pessoal vai ficar curioso, corre lá no canal para assistir. Esse que vai lá no seu duíteo, está no cardápio ainda. Esse que está no cardápio. Então, vai lá, eu não confio. Eu tenho certeza que quem assistir vai querer conferir esses sabores aí inusitados aí que você traz. Eu vou gravar várias mensagens aí. Tem hambúrguer na sua casa? Ah, daqui a pouco vai ser cheio de visita aqui. Todo mundo morre. A gente já comeu tudo. A gente marca lá o encontro lá no seu duíteo para ver se está os sabores lá. E como você estava falando do que deu certo, o que deu errado, a gente, aproveitando que a gente falou do caranguejo, como que eu daria liga num hambúrguer de caranguejo, sendo que a gente não tem gordura, não tem... E é uma pequena carne, né? Deve ir bastante caranguejo. Você tem que usar muito, muito. E aí eu fiz, essa receita foi gravada no Rio Grande do Norte, foi na Praia da Pifa lá. Um lugar lindo, foi um vídeo muito bacana que eu fiz, assim, no Alto da Falésia. Um cenário, assim, incrível. Todo mundo, o cenário ajuda, então você vai ficar tudo lindo também. E aí eu pensei na castanha de caju, que é parto lá. Ah, esse eu vi também. E usei, porque ela tem o óleo da castanha de caju, então assim, eu triturei, fiz uma farinha e com aquela textura da farinha de castanha de caju, eu consegui dar liga num hambúrguer de caranguejo. Então eu usei um ingrediente local para resolver essa questão, para conseguir... Mas será que com o siri deve ser parecido, né? É mesmo, praticamente é uma coisa. Ah, e teve um que você usou o amendoim também, né? Esse foi o amendoim, mas eu usei ele como um... Um complemento. Um complemento. Ele é um refogado, é um hambúrguer de carne seca também, que eu fiz em Sergipe esse. E Sergipe é um dos maiores produtores de amendoim do Brasil. Isso eu nem imaginava. O amendoim é patrimônio imaterial de Sergipe. Você chega nas praias, tem os vendedores que vendem o amendoim cozido, é aquele que vem na casquinha, que você abre a casquinha para comer. Então, assim, em Sergipe, você está ali em Aracaju, você, assim, na praia é comer amendoim cozido. E eu fui até a região que é produtora de amendoim lá em Sergipe, então eu mostrei o cultivo do amendoim. Aí é a história que a gente estava falando. O amendoim, ele é raiz, né? Ele é raiz, exatamente. Isso eu descobri há pouco tempo até. É, e é muito interessante. Aí o produtor ensinou como é que planta e falou, a gente colheu ali e mostrou. Então, para você entender realmente o porquê do ingrediente, assim, daquele estado. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Tudo bem, vai ter no YouTube, mas você tem que virar programa de TV, cara. Porque, é tão rico. Não, mas porque assim, é tão rico você, além de dar gastronomia, eu vi a técnica, as histórias, os lugares. Emissoras, por favor, né? Vamos transformar isso aí. Olha que produto, já está desenhadinho. Cara, eu estou viajando aqui, porque a gente quer dar comunicação. Viajando numa boobie. Estou viajando literalmente, você contando aqui, eu estou embarcando. Mas o que é legal, o jeito de vídeo que ele está fazendo, a gente viaja junto. Foi o que você falou, você gosta da história. Cara, eu estou aprendendo muito com você aqui. Obrigado. Na pesquisa, eu já aprendi, porque quando é legal, a gente pesquisa, a gente aprende bastante. Isso é uma troca muito legal. Isso aí não tem preço. Não é, e quando a gente viaja, eu incentivo muito as pessoas a viajarem. Agora a gente está num momento difícil, mas daqui a pouco passa. E é uma dica que eu dou, e não precisa ser para longe. A gente, tanto que você deu, eu gravei o vídeo em Bananal, que é aqui pertinho. Que é a terra da Luana. Tem uma cultura, não é? Tem uma cultura, absurda, da época do café. É uma região histórica. Aí quando você imagina, como que eu vou usar o café? Não, a gente ficou bom isso. Fiquei pensando, cara, ficou muito bom. Eu fiquei muito curioso. A Luana, a gente, na hora que eu falei de café, eu usei no molho, eu fiz um molho de café. Assim, ficou bem bacana. Teve algum que você já ficou, será que no final ficou bom, mas teve algum que você desconfiou, assim, você falou, acho que eu estou indo longe nessa receita aqui. Então, não foi nem a questão do ingrediente de ter usado alguma coisa assim. Eu costumo falar do pequi, que não é todo mundo que gosta. Isso foi em Goiás? Foi em Goiás que eu fiz, e eu nunca tinha comido o pequi. Tem vários ingredientes. que é o que falam que amortece a língua. Não, esse que amortece a língua é o jambu. Não, ele na verdade é espinhudo. Ele é espinhudo. Isso, é. Exatamente. E o pessoal roi o pequi lá, faz o arroz com o pequi, frango com o pequi, e eu nunca tinha comido, e eu ouvi as histórias do sabor, que não era todo mundo que gostava. E aí eu falei, pô, aí eu consegui em São Paulo, consegui o pequi para fazer os testes, para criar o hambúrguer, fiz o hambúrguer de frango, e quando eu comi, pô, eu adorei. Eu falei assim, pô, que bom. E virou notícia. Exatamente. Porque saiu matéria até no jornal. Saiu lá em Goiás. Desse hambúrguer, foi até uma poetisa que provou, não foi? Foi, eu gravei na casa dela, é uma personalidade, eu fui, eu tive em Pirinópolis, lá em Goiás, e fui na casa dessa poetisa, era uma personalidade da cidade, e assim, uma senhora que eu aprendi muito, eu passei um dia batendo papo com ela, e cozinhando na casa dela, e aí eu usei esse ingrediente ali, fiz a receita toda, e foi noticiado, porque foi engraçado, porque assim, o pessoal falou, nenhum restaurante, nenhuma hamburgueria, tinha pensado nisso. De lá mesmo, né? É, foi assim, cara, veio o cozinheiro de fora, criar um hambúrguer, com nossos ingredientes, e foi bacana, porque assim, eu rodei pela cidade, visitei várias hamburguerias, e deixei a receita lá com eles, além da receita estar hoje já na internet, mas eu troquei ideia, troquei figurinha, isso é muito legal. Você sabe que eu acho bacana essa questão, tanto que hoje eu tenho o curso de produção de hambúrguer, Está na nossa pauta também o curso. E as pessoas falam isso, pô, mas você vai ensinar, você faz o vídeo no YouTube, você passa a receita, primeiro que eu acho que a gente aprende nessa vida, a gente tem que compartilhar, eu acho que a gente aprende, isso é, todo mundo fala isso, quando a gente ensina, a gente às vezes aprende muito mais, com essa troca, com essa experiência. Um exemplo disso é a minha sogra, ela faz manteiga, o Edu compra até bastante dela, ela ensinou, todo mundo que chega lá, você me ensina, eu vou fazer manteiga, ela ensina, e mesmo assim ela continua vendendo, ela quer passar essa informação, como o que faz. E o que acontece na cozinha? Cada um tem um jeito de fazer, isso, tem a mão. Exatamente, então assim, você pode pegar 10 pessoas, com a mesma receita, e não sair 10 pratos diferentes. Exatamente. Então, porque cada um tem o seu tempero, tem o seu jeito de cozinhar, a temperatura da mão, são coisas que quimicamente influenciam. Isso que você falou de ficar bastante na cozinha, eu lembrei muito do meu pai, o Edu conheceu também, e principalmente no final de semana, quando eu podia reunir a galera, a gente chamava o negócio de almojanta. Começava 10 horas da manhã, meu pai preparava o prato, ia sair o prato mesmo, umas 4, 5 horas da tarde, mas o evento, vai sair num tiragosto aqui, num tiragosto ali, e meu pai adora a cozinha. Minha mãe fala que parece que meu pai trabalha para a mãe, ele faz comida para o exército. A cozinha para a culinária possui as pessoas. Exatamente, é isso que ele fala. A cozinha, eu acho que é o melhor lugar da casa. Tanto que eu vi isso em Minas, foi engraçado, eu estava gravando, e aconteceu da mesma forma, eu procurei, eu queria fazer num espaço, que tivesse um fogão além, alguma coisa assim, e fui numa senhora que era muito famosa, que fazia doces, que tinha ali uns fogões, um espaço. E ela deixou eu montar meu cenário ali, gravar a receita. Quando eu terminei de guardar o meu equipamento, ela vem com um cafezinho, uma travessa de pão de queijo. Ai, que delícia! Senta aqui para nós prozear. Você não gosta pouco de prozear? Não, cara, é... Mais o cafezinho e o pão de queijo, raiz lá, de reto. Raiz, é bem bacana. Muito bom. E aí, assim, a gente estava até falando dessa questão que você trouxe para a gente de dividir, ah, vou passar para todo mundo, mas tem uma coisinha também, que além disso, você pode passar receita, todo mundo faz igual, mas tem uma coisa que você falou, que é o diferencial também, que é o seu tratamento com as pessoas. Então, você pode cada um reproduzir, mas você tem um jeito de tratar as pessoas, de receber, e isso faz a diferença. Então, é, tem gente que vê isso. É muito bacana, é muito bacana isso, a gente ter, o Adrian esteve aqui, no episódio anterior. Ele falou, ele falou de transbordo, né? Hoje, ele faz cursos, e passa o que ele já aprendeu. Eu acho que isso é um processo de evolução nosso também, né? Sim. Você aprende, chegou aqui, agora você também quer contribuir, porque outras pessoas também... No trabalho, a gente fez um programa que é de compartilhar conhecimento. Você pega alguma coisa que você sabe e compartilha. Isso é legal, todo mundo soma ali. E você vai somar, e outra coisa, e a visão de cada um, ela é diferente. E o que você consegue como resultado? As minhas experiências, elas são únicas, mas somadas com o conhecimento que você me passa, eu vou ter um outro resultado. Exato. E vice-versa, eu passo o meu conhecimento para vocês, e vocês vão somar isso com experiências que vocês já têm, com o que já está na cabeça de vocês. Então, nunca vai ser o mesmo resultado. Sim. Porque você vai ver isso aqui, uma técnica, ou uma dica que você dá, isso em qualquer segmento, não só na cozinha, você fala, pô, mas se eu juntar isso com isso aqui que eu já sabia, eu vou ter um resultado bacana. E esse resultado é a personalidade de cada um, porque a bagagem que a gente carrega de vida, ela é única. A gente pode ter vivenciado histórias parecidas, mas o resultado dessa experiência vai ser único. Igual você falou, que parecia tão óbvio, mas as pessoas de lá não tinham feito o hambúrguer do prato deles. Exatamente. Aí chegou alguém de fora e com certeza o pessoal de lá, ele fala, cara, por que a gente não estava aqui na nossa mão? E até é bom que a gente está falando isso. Dá o link, fala um pouquinho do curso. Exato. Já que a gente está falando de passar o conhecimento. Agora eu dei uma pausa no curso, até no final do ano passado, quando a gente estava com uma situação um pouco melhor, eu fiz uma toma reduzida. Estou com um projeto aí e já estou alinhavando de um curso online, mas o curso de produção de hambúrguer, eu passo todas as técnicas para uma pessoa poder criar o seu próprio hambúrguer. E o seu é desde o corte, né? Tudo, desde o corte. E algumas técnicas que eu também desenvolvi por conta própria, com experiências que eu fui vivenciando ali na minha cozinha e que eu vi que tinha um resultado às vezes diferente do que se você tivesse um outro caminho. Então eu criei um curso com conteúdo exclusivo, algumas técnicas que são beabá na produção de hambúrguer, mas um conteúdo que é exclusivo para qualquer pessoa que gosta de cozinhar, seja ela como hobby ou como objetivo profissional, vai ter, assim, total aptidão para criar o seu hambúrguer, o seu blend, porque vai entender os porquês. Eu acho que é isso que é bacana. porque às vezes a gente lança alguns tópicos para você fazer o hambúrguer, mas sem entender os porquês, você não consegue criar a sua identidade. Aí entra o que a gente estava falando, de você pegar a experiência, o conhecimento, somar com a sua identidade. Então são essas ferramentas que eu passo no curso. É um curso específico para a produção do hambúrguer, não tanto no complemento, porque aí o que eu passo para os alunos é para eles entenderem qual será a identidade deles. Porque quando você faz um curso com uma turma ali com 20 alunos que aprendeu, todo mundo aprendeu a mesma receita de molho, o mesmo pão, não tem um diferencial. Vai sair todo mundo e montar um trabalho igual. Então quando você entende como você faz um hambúrguer e fala assim, tá, mas eu não quero usar essa carne que você está usando, eu posso usar outra? Eu falo, pode, é só usar a técnica que você aprendeu. Aí você dá a ferramenta para o cara criar uma liberdade. Exatamente. Não fica limitado. Exatamente. Isso que você falou é um negócio que eu estava aqui para perguntar. Você falou blend. E todo mundo que faz hambúrguer que eu já vi na internet, tudo fala de blend. Blend é a mistura. Blend é a mistura, é a palavra em inglês. É a mistura entre dois ou mais que é o que dá a liga. corte de carne. O que acontece? Existem várias receitas, várias hambúrguerias, tem hambúrguerias que não revelam também o blend. Segredo. Porque é a questão da personalidade. Só que para você ter um blend, você consegue fazer um hambúrguer com um corte de carne só? Consegue. Só que o que você faz? Quando você soma dois ou três tipos de corte, você está aproveitando o que cada corte tem de melhor. Você tem a gordura de um corte, você tem a textura do outro, você tem a quantidade de mioglobina do outro, que é aquele líquido vermelho que as pessoas acham que é sangue. Então, isso tudo vai somando que você tem a suculência que é a qualidade. Então, o blend é que talvez você pegue determinado corte que não daria para fazer hambúrguer mesmo. Não, se você... Na verdade, a gente consegue fazer hambúrguer com qualquer parte do boi. Ainda mais tanto, você vê, eu faço até com os outros... Ah, para quem consegue fazer com pequi, com carne de siri, caju, caranguejo, caju, a carne, né? Não, então, essa é uma pergunta que eu estava pensando, se tinha algum corte que era... Não vou dizer impossível, mas... A gente tem corte que são mais usados, que são ideais para você fazer. E no curso, eu passo todas as técnicas, todos os porquês, para a pessoa entender aonde que ela pode brincar, que eu acho que a cozinha é exatamente isso, é uma brincadeira. É um teste, uma experiência. É, é uma experiência, é um laboratório mesmo, né? Exatamente. Uma forma de você colocar para fora ali a criatividade. E só que eu passo... Para você começar, você tem que reduzir a possibilidade de erro. Então, eu passo um blend que meio que não tem erro, que a pessoa começa, ela entende onde ela vai chegar, aí ela começa a brincar. Então, você usa isso, você pode usar qualquer corte, só que respeitando, principalmente, entre outras técnicas, mas principalmente a porcentagem de gordura. Ah, então... que vai dar aquele sabor diferenciado... A suculência, isso. Foi no cacê. É, no produto. A gordura, ela entra no sabor, na liga e na suculência. Assim, é o principal que a gente precisa da gordura no hambúrguer. Muito bom. E fiquem ligados nas novidades aí, porque o curso, né? Já, já... Vem breve. Vem mais novidades, né? E aí, tudo isso, teve um resultado, que foram prêmios, né? Certificações. E esse homem aqui, ele não para, porque ele não fica só lá na hamburgueria. Ele está participando de festivais gastronômicos, está indo em eventos. Fala um pouquinho dessa dinâmica aí, que você não sossega, né? Eu vou te falar que eu estou com saudade dessa dinâmica. Você é, isso é uma salta, né? Realmente, eu gosto desse dinamismo, vamos falar assim. Eu sempre participei de eventos, aqui na região, eu tive a felicidade de conhecer grandes parceiros que me colocaram para fazer o camarim dos artistas, dos shows aqui da região. A gente viu vários lá, de alguém. Você vai no Instagram, lá, tem sua foto com os artistas, a Anitta. É, é. Então, assim, foi um trabalho bacana e uma janela muito grande para eu mostrar o meu trabalho. Conheci muita gente por conta disso. o Festival Gastronômico, eu tive o prazer também de participar do Festival Gastronômico de Tiradentes, que é um dos maiores festivais do Brasil. E eu fui por conta do projeto, por conta do hambúrguer mineiro que eu fiz. Foi no ano que Tiradentes completou 300 anos. e o festival convidou vários chefes para fazer pratos que homenageassem a cidade, que tivesse uma ligação com a cultura mineira. E aí, eu entrei com o hambúrguer, com o hambúrguer mineiro, que foi o que eu fiz para o Viajando no Hambúrguer Brasileiro lá. Foi também uma experiência. Aí, eu tive a experiência lá de participar da cozinha ao vivo. Então, eu fiz a receita no meio do festival, ao vivo. Tem esse vídeo no canal também. Eu consegui ali colocar uma câmera num cantinho ali e fiz um conteúdo. Foi uma experiência muito bacana, sem falar que eu conheci muita gente. E fiz bastante... Troquei bastante ideia. Foi bem legal. Assistam, tá? E essa receita, como é a composição desse... O senhor... O mineiro. Então, o mineiro, ele entra com um hambúrguer de hipernil, uma maionese verde. Ele tem o queijo meia cura e couve refogada e torresmo. E aí, na receita original... Tem como derrar num troço desse? Na receita original, ele vai com pão de milho também, assim. Então, o pão também diferencia para harmonizar. Na verdade, o pão, ele é a moldura do hambúrguer, né? E você também produz tudo. Até o pão... O pão, não. Mas eu tenho uma padaria que produz o pão especialmente para a gente. Então, foi... Na época, a gente desenvolveu a questão de ter o pão com parmesão, que era uma novidade também. E aí, teve todo um trabalho para chegar ali num produto final. Você liga a padaria e falava eu quero um pão desse jeito aqui, assim, ó. É, a gente... Te desafio a fazer o pão. Eu vou fazer um hambúrguer diferente? Você se vira com o pão. Pão de carne de siri, de carameja. Já faz tudo, já. Mas faz diferença. O pão, ele conta muito. Você finaliza ali, né? O hambúrguer. Complementa o sabor, né? Exatamente. E aí, dentro dessa questão do evento, teve um super lançamento que foi o de feijoada, né? O de feijoada. Conta pra gente essa história que eu vi, assim, teve um... E foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro, foi. O ator Nando Cunha, ele faz um evento filantrópico todo ano. É um trabalho muito bacana que ele faz no Rio de Janeiro. E ele faz uma feijoada e arrecada donativos com essa feijoada, com esse evento. E aí, eu fui participar do evento dele e criei o hambúrguer de feijoada, especialmente pro evento dele. Foi bacana. A gente gravou o vídeo pro canal também. Ele participou. E já participei três anos. Já tem... No ano passado, não teve o evento. Mas eu participei três anos consecutivos, assim, e foi muito bacana. E o hambúrguer de feijoada fez um sucesso, assim. Mas tem água na boca só de imaginar. Ah, não. Já tô aqui, já imaginando. Não sei por onde eu começo. É, exatamente. Você vai ter que fazer uns minizinhos só pra gente poder sentir o sabor de cada um, né? Mas aí, você também participou de programas de TV, né? De entrevistas. Então, isso te proporcionou muito visibilidade. Sim. Que fortaleceu ainda mais a marca e o seu trabalho também, né? É, o projeto, ele possibilitou essa visibilidade. Que é um projeto que as pessoas veem como uma questão interessante. Principalmente, assim, com as receitas pitorescas de hambúrguer, que não é comum você ver um hambúrguer de jacaré. Não, vira uma experiência aí lá no seu eduíche. É, mas a ideia é essa. É a experiência ali e a pessoa entender que tem toda uma história por trás da receita. Então, acho que isso é bacana. Isso que é o bacana, é. E a gente, e a gente, fechando só, fazendo um link aqui, que você falou da experiência e a gente estava falando do sertão. Eu já vou voltar para essa questão do programa de TV aí. A visita que eu fiz no sertão da Bahia foi uma experiência tão marcante para mim. E eu hoje reproduzi na hambúrgueria um cenário, um espaço, uma réplica de uma vilazinha do sertão da Bahia. Então, eu tenho lá as casas de pau-a-pique, o cacto, todo um cenário que foi o que eu vivenciei lá. Então, eu busquei trazer um pouco. A pessoa vai se sentir lá um pouco. Exatamente. Então, assim, e agora já tem duas semanas que eu inaugurei um espaço representando o sul do Brasil também. É, a gente está precisando voltar lá, hein? Estão precisando. Muita novidade. Não, agora a gente vai a um comboio lá sem que der. E a ideia é trazer para o cliente um pouco das experiências que eu vivencio nas viagens. Eles estão ali realmente é uma experiência. E aí, tudo isso, voltando para a questão, eu tive a felicidade de chamar a atenção de isso virar pauta, né? De você ter um conteúdo para sentar, para conversar. E eu já participei de algumas matérias, inclusive, vem novidade por aí e daqui a pouquinho vai rolar mais uma brincadeira que a gente fez aí na última viagem para a TV também. Então, está sendo bem bacana poder falar desse projeto, poder falar do meu trabalho, poder falar do senhor do Ishi nas mídias aí e está sendo bem legal. E esse sucesso, lógico que você batalhou muito, mas você tem uma equipe, né? Que te dá toda a boa. Fala um pouquinho dessa equipe, se quiser falar os nomes, você também apresenta, porque é importante para... Com certeza. Olha, hoje eu tenho a minha namorada, a Vanusa, que está assim de frente. Vou mandar beijo, aqui está liberado. ela já está tão envolvida e sem perceber, porque eu fui ali com um montinho quando ela viu. Hoje ela já virou cinegrafista do canal. É uma parceira, parceira que ela, assim, entrou de cabeça comigo, assim, ela entrou, o barco já estava correndo, mas ela, assim, se identificou e é uma parceira que eu tenho hoje, assim, que me dá muita força. Eu não vejo mais o meu trabalho hoje sem a parceria dela, está sendo muito bacana. E na hamburgueria, eu tenho a Lida Inês, que trabalha comigo hoje no atendimento. E é muito importante, a questão que eu estava falando, da você ter ali o primeiro contato com os clientes, né? E tenho também a Rose e a Wanda, que trabalham comigo na cozinha, que entendem ali do processo e fazem parte ali da produção ali dos hambúrgueres, no funcionamento da hamburgueria. E é uma galera que hoje eu posso contar e eu fico na cozinha, hoje eu fico exclusivamente na chapa mesmo, sou eu que preparo todos os hambúrgueres. Então, hoje eu não tenho essa, em alguns momentos eu já tive essa, uma pessoa na equipe que fazia esse trabalho e hoje eu comecei a ver uma época que eu estava um pouquinho afastado da cozinha, por conta de evento, por conta de outros trabalhos e eu comecei a sentir falta disso. Eu falei assim, não, a essência é essa. Pode perder um pouquinho a identidade. Eu sei que é difícil e a gente, óbvio, tem que ter uma equipe que você faça o barco andar às vezes sem a sua presença, mas é uma coisa que eu sou apaixonado. Então, assim, eu estou ali, eu sei que todo o hambúrguer está sendo preparado e o cliente sabe que está sendo preparado por mim e isso faz uma diferença. Então, hoje, isso causa um pouquinho, exige uma logística maior, porque quando eu viajo, eu conheço, conhecido com férias, tenho que fechar ali um ou dois dias para poder gravar um vídeo. Então, quando você viaja, realmente ali, é fechado. Então, assim, só que hoje, a essência toda ali, a alma da cozinha está bem bacana e a galera que está em volta comigo entendeu isso, entende. Então, quem chega... Cabinha junto mesmo. Faz dar certo. Funcionado. É, porque não tem como a gente trabalhar sozinho. Isso, a gente sempre precisa e eu agradeço muito a minha equipe e todo mundo que já passou nesses anos todos pelo senhor Duish, eu agradeço, porque com certeza eu não teria chegado aqui sozinho mesmo, sem a minha equipe e sem todas as pessoas que já influenciaram no meu trabalho até hoje. Muito bom. E, assim, como é que a gente está de tempo? Não sei. É, já passou de um... Já passou de um... Não, nossa, porque o papo está tão... Apareceu 20 minutos. Não, mas assim, só para a gente não terminar sem a gente explorar duas coisas, né? Que a gente... Primeiro é ser o seu lado família, o lado... Fora a hamburgueria, o que você gosta de fazer? Eu vi que você gosta de viajar, fazer alguns esportes radicais, aventura. Fala um pouquinho desse seu lado, né? E eu também fiquei sabendo, a produção trouxe aqui, que você já foi dançarino. Porque, sabe por que que eu fiquei curioso? Porque eu também tenho canal de dança e eu quero também ouvir. Entender seu lado. Você dançou, como é que foi isso? Essa história. Você sabe que isso, eu acho que me ajuda um pouco nessa questão artística da produção dos vídeos e o olhar artístico que eu uso no canal e, de uma certa forma, para produzir também os pratos. Eu, durante uma parte da minha infância e da adolescência, eu gosto até hoje de dançar, então eu gosto bastante, mas eu fui dançarino e, numa parte da minha adolescência, eu fui dançarino profissional e dancei na época com o Corpo de Baile do cantor Elimar Santos. Deve ter sido isso aí que você estava... Temos vídeo? Diz, vamos procurar. Você sabe que eu tenho pouca coisa dessa época, que na época a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Celular e tudo mais fácil. É, mas eu tenho pouca coisa registrada da época, foi uma experiência muito bacana. Você está convidado para dançar no canal dos Dance 10, mas é uma participação especial. é uma novidade, vamos agendar. De um canal para outro. De um canal para outro. Você não para mesmo. E a questão do que eu gosto de fazer é isso, eu gosto dos esportes radicais, eu gosto de estar em contato com a natureza, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de fazer escalada, tudo que é radical, salto de paraquedas, parapente, um pouco de tudo. No fim, assim, eu faço um pouco de tudo e não faço nada. Eu vou fazer a propaganda da minha cidade também, São José do Barreiro, que é que ele faz os patrões lindos lá também. É, tem trilha, já pulei de parapente lá também. Então, e a gente está numa região muito privilegiada dessa questão de natureza, de você ter contato, são as cachoeiras, são as trilhas, os mirantes mesmo, né? Muito, muito pico para a gente visitar. Então, assim, quando eu estou de bobeira, você vai me ver em uma cachoeira ou passeando, acampando em algum lugar. Muito bom. Sua vez, amigo, faça aquela pergunta. É a pergunta derradeira que a gente fala. Derradeira. A gente sempre pede agora no final para a pessoa indicar alguém para estar aqui tocando esse bate-bola com a gente, esse bate-papo. Trazer alguém? Alguém para... É, para você indicar alguém no apelo para a gente. Cara, vamos pensar em uma coisa. A gente estava falando agora dos passeios e do que eu gosto de fazer. Eu acho que seria um assunto bacana para vocês colocarem aqui na mesa de vocês, no bate-papo de vocês, trazer uma pessoa que entenda disso e de passeios, de trilha, de aventura e tal. É um amigo meu, um guia, o Vitor, que ele é credenciado e faz passeios na região, conhece todos os pontos turísticos, as trilhas, as travessias. Vai deixar aqui o contato, o arroba do Vitor para vir bater um papo aqui, falar um pouquinho desse assunto. Eu acho muito bacana. Deve ter bastante história para contar de atriz. Bastante história e eu acho que, principalmente, o momento que a gente está vivendo e que a gente vai passar por isso, todo mundo vai ter essa necessidade de fugir um pouquinho. É, de ir para o meio do mato, de ter essa conexão com a natureza. Eu acho que vai ser uma boa. Fica aí a dica, então, para vocês. super convidado, tá, Vitor? João, queria muito agradecer a sua participação. O papo fluiu de uma maneira. Já vamos deixar o convite para a próxima parte 2, porque a gente tem que explorar ainda mais. Eu acho que eu falei pouco. A gente vai ter uma resenha aí, de repente a gente grava até lá. A gente grava numa vilazinha. Não teve hambúrguer, mas vai ter lá. A gente grava numa vilazinha da Bahia que tem ali. Isso, ele vai ensinar a gente a fazer ao vivo lá. Vamos combinar uma dessa, então, eu receber vocês lá no cenário. o que vocês acham? E a gente faz um hambúrguer. O nosso equipamento leva rapidinho. Vamos lá, a gente faz esse hambúrguer de rã. Ou de pangasso. A gente compra no mercado, mas pode fazer. Eu vou deixar um convite aqui para vocês. Já agradeço o convite. Eu estou muito feliz de ter vindo participar aqui e falar um pouco da minha história, do meu trabalho. E vou deixar aqui para vocês o convite para irem lá no Senhor Duíche e a gente pode gravar um outro bate-papo e eu vou fazer um hambúrguer de carne seca para vocês no cenário do sertão. Ah, sensacional. É a experiência. Então, combinadíssimo. A próxima vai ser lá a gente vai fazer. Então, se vocês ficaram curiosos e querem nos conhecer, assistam no YouTube. E se vocês querem ouvir Deezer, Spotify, Google Podcasts e está em todas as plataformas. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Tchau.